Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de design responsivo Eu sou o Bobinho e nessa aula nós vamos dar início a parte visual do nosso site Nós vamos criar o topo, vamos criar o reset e os demais elementos do topo Nós não vamos criar somente o formulário e o menu que se exige uma aula específica para isso Bom, então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é remover aqui o que nós já colocamos Certo, removi e vou criar aí o nosso reader, ou seja, dentro do nosso reader vai conter aí o nosso topo E aqui eu vou chamar uma div, vou chamar a nossa div, vou chamar o nosso caixa 4, ou seja, a nossa grid E dentro eu somente vou colocar aqui um parágrafo, é só um exemplo, depois eu vou remover E aqui eu vou escrever formulário, e aqui vai ficar o nosso formulário Então eu vou selecionar e copiar aqui mais duas vezes Alt, Shift e EFT para identar, como eu já havia falado Este segundo aqui vai ficar o logotipo, e aqui o outro vai ficar o menu Veja como é fácil aí, quando você tem um sistema de grid Então aqui eu já sei que vai ficar uma caixa certinha um ao lado da outra Vou dar um CTRL S para salvar e vou executar o projeto Fechar aqui, e está aí o nosso conteúdo, repare que ele está aí centralizado à esquerda É por padrão, todos os elementos, eles ficam aí à esquerda Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos centralizar os elementos Então eu venho aqui, vou fechar isso aqui Me abriu aqui os elementos da folha de estilo, eu não uso Então eu vou fechar, eu gosto da tela mais limpa Aqui o navegador também, que ele me abre aqui, eu não utilizo, então eu vou minimizar E vou diminuir um pouco aqui o tamanho, eu gosto de usar a tela maior Bom, mas isso é a minha preferência Enfim, como as minhas caixas aqui estão ocupando a tela toda Eu gosto de definir um tamanho para o conteúdo dela Então eu vou botar aqui no meu arquivo CSS caixas Você pode colocar em outro arquivo CSS, não tem problema Mas eu gosto de colocar aqui Então eu vou criar a classe chamada conteúdo Nós já criamos essa classe também Ah, vou definir aí uma largura máxima Para não estourar a tela, né, de 1280 pixels Para que nosso site não fique aí esticado Todo o conteúdo do nosso site não fique esticadão em telas gigantes Ah, vou definir aí um id, ou seja, agora sim a largura do nosso site em 80% E vou dar um margem Zero alto Ou seja, aqui eu estou identificando que eu quero o conteúdo, todo o conteúdo centralizado E vou dar um espaçamento interno De 5 pixels Ctrl S para salvar Agora eu tenho que vir aqui No meu índice E preciso chamar a nossa div Então, repare que eu utilizo muito É Ctrl X, tá pessoal É para recortar Então, Ctrl X eu recorto Tá Div Class Conteúdo Ok? E jogo ali meu Conteúdo dentro Shift, Alt e F Eu também utilizo bastante aí para identificar o meu código Ctrl S para salvar Voltando aqui no nosso projeto Perceba que agora sim Ele está centralizado aí com 80% Agora que o meu conteúdo está centralizado Eu vou criar aí a cor de fundo Tá Mas agora Voltando aqui Eu vou criar um outro arquivo CSS Porque os estilos Que são alterados Ou seja A nossa biblioteca em si de estilos Eu gosto de deixar no arquivo separado Você pode deixar tudo no caixa.css Ok? No entanto, no caixa.css Eu gosto de deixar aquilo que eu gosto mais de reutilizar Ou seja Esse conteúdo que a gente desenvolveu aqui nesse caixa.css A gente pode reutilizar E como eu faço? Eu reutilizo este mesmo caixas Esse mesmo estilo Esse mesmo sistema de grid Em diversos projetos Tá Mas enfim Gosto é gosto E cada um faz como gosta Tá certo Mas eu vou passar como eu gosto de fazer Bom Aqui Vou clicar aqui com o botão direito Em cima da pasta CSS Novo Folha de estilo E o nome desse arquivo Eu vou chamar de Estilos Você pode dar qualquer nome que você quiser Ok? Então perceba que ele já está aqui na pasta Depois nós clicamos com o botão direito Ele já selecionou a pasta pra gente Então eu vou finalizar Pode apagar o que tem dentro E começar a criar Veja que o meu projeto Ele foi todo desenvolvido com fundo verde Então existe vários tons de cores Verde Então se você quiser me orgulhar aí Crie outros tons diferentes Você já sabe como criar cores diferentes Então crie um Temas diferentes E siga uma cor diferente Faça aí tons de vermelho Tons de rosa Enfim Outra cor de sua preferência Que não seja verde Mas nada impede que você siga O meu projeto Enfim as minhas cores Bom Como eu estou definindo uma cor de Um tema Então eu vou Eu poderia colocar Cor 1, cor 2, cor 3 Mas eu gosto de especificar O nome da cor Que eu estou trabalhando Neste caso eu vou criar Uma cor chamada Fundo Verde Floresta E o meu fundo verde floresta Vai ter aí as cores de texto 33 CC 33 E vai ter um background color Ah, deu dois pontos aqui em cima Não pode, né? Ok O meu background color 0066 34 1, ctrl s Para salvar Bom Venho aqui No meu index E aqui no header Eu vou chamar Minha classe Fundo Verde floresta Bom Ele já dá o alerta ali, né? Que a classe não foi encontrada Mas é claro Nós não adicionamos ela aqui Então Ctrl V Aqui embaixo E Apagar aqui Vou começar a digitar o nome Já Estilo Ctrl bar de espaço Ele completa ali pra mim Ok? Ctrl S pra salvar Voltando aqui Ele adicionou ali No header pra gente Mas perceba que Ele ficou apenas uma linha aqui Ou seja As margens não estão Isso quer dizer o que? Que tá faltando o que? Como nós já sabemos Que tá faltando aí O CSS Reset E o Clearfix Ok? Algo importantíssimo Que deve ter Deve conter aí Nosso projeto Então vamos lá Voltando aqui Eu vou aqui no Nosso caixas Você pode criar aí no estilo Tanto faz Mas eu gosto de deixar o Clearfix Meu aqui Então eu vou criar uma classe Aqui abaixo de conteúdo Chamada limpa E essa classe vai ter apenas Três atributos Então eu vou colocar aqui Um Clear Boot Um Overflow Hidden Barra de rolar E Um Display Block Ok? Ctrl S para salvar Volto aqui no nosso index E chama a minha classe Limpa Ctrl S para salvar Volto aqui Eu percebo que agora sim A nossa cor Está dentro aí Do conteúdo Mas e agora? O que que falta? Falta o nosso reset Perceba que Ele não está com as margens ali Chegando até o final Então vamos lá Vindo aqui no meu estilo O meu reset Eu gosto de criar aqui em cima Ok? Você cria onde você quiser Então seletor universal Abre e fechar Então já vou Dar uma margem Zero Meu padding Zero Ou seja Vai ficar tudo sem espaço Vou definir aqui Um fonte Family Arial Por padrão Você pode definir outras Ou você que sabe Vou definir um font size Sempre 100% Vou definir um texto Decoration Money Ou seja Para os links Vou definir Que todos os meus textos E elementos Sejam alinhados No centro É uma preferência minha Vou colocar um list Estilone Para que nenhum Nenhuma das nossas listas Ordenadas Ou não ordenadas Tenham Sejam marcados E venho aqui com o meu Box Sizing Então WebKit Ele já me sugere ali Então Box Tinha uma opção ali Border Box E O meu Moss Box Sizing E Claro O nosso último Border Sizing Border Box Bom Nós já fizemos isso Você já sabe Para que serve Cada elemento Desses E Ctrl S Para salvar Volta aqui No nosso site E ele junta ali Para mim Corrigindo aí O nosso topo E perceba como é rápido Quando você tem seus elementos Para criá-los Quando você já sabe O que tem que fazer Rapidamente você já Cria aí suas soluções Ok Então está criado aí O nosso topo E para finalizar aí Vamos aí aproveitar E vamos adicionar o logotipo Então Onde está escrito logo aqui Eu vou apagar E vou chamar aqui Eu vou criar uma div Class logo Vou criar um link Colocar apenas ponto bar Ou seja Para que o meu link Leve a página inicial Então O título Finalizo aqui Meu link Dentro Eu vou colocar claro A imagem Eu falei Contra o barra de espaço Ele me mostra ali As passas Então Meu logotipo está dentro Da parte de imagem Contra o barra de espaço Ele me mostra Tudo que tem lá dentro Logo O ponto png Então é importante Que eu defina aqui Um alt Vou copiar aqui E vou colocar tudo junto Então Um alt E um title E finalizo aqui A minha imagem Ctrl S Para salvar Venho aqui Perceba que ele foi adicionado O nosso logotipo A imagem É gigantesca Então a primeira coisa Que a gente tem que fazer Que ele está estourando ali É vir aqui Vou vir aqui Nosso estilo E vou aqui No IMG E vou definir Uma largura De 100% E uma altura De 100% E um border De 0 Ctrl S Para salvar Perceba que ele Se encaixou ali No entanto Ele ocupa Todo o espaço Na minha caixa E até eu não quero isso Então eu venho aqui Vou criar agora A nossa classe logo E vou definir aqui Ou seja Uma altura De 90 pixels E uma largura Vou colocar Vou fazer uma coisa aqui Vou colocar aqui 50px Uma largura bem pequenininha Então perceba Que ele foi É Jogado à esquerda Então os elementos Em si Vão ser sempre Jogado à esquerda Os nossos textos Vão ser sempre centralizados Mas elementos Como imagem E alguns outros Vão ser jogados à esquerda Por padrão Então como que a gente faz Para centralizar A gente acabou de fazer isso Agora Então Margem Zero Alto E você não pode esquecer Que você só centraliza Um elemento Importante pessoal Muita gente se perde nisso Você só centraliza Um elemento Se você definir uma largura Se você não definir uma largura Você não consegue Você vai colocar E o elemento E a propriedade Não vai funcionar Ok? Então perceba Que agora Ele está centralizado Ali Então voltando Aqui a minha largura Que eu quero Eu quero Na largura 320 Ok? E ele corrigiu Ali para mim Colocou o logotipo Corretamente Bom Agora a única coisa Que falta É a gente Estilizar O nosso header Perceba Que Deixa eu voltar Aqui Ele não está Na altura Que eu desejo Para o nosso projeto Então vou voltar Aqui Voltar aqui No índice Então nós vamos Utilizar Aqui Essa tag Padrão Header Ok? Então venho Aqui Abaixo de logo Mesmo Vou Utilizar A tag Padrão Header Vou simplesmente Dar um espaçamento Externo No topo De 40px E um espaçamento Na bordo Ou seja Bottom Também de 40px E vou criar Um board Apenas No bottom Também 5px Solid Na cor 00 9900 Ctrl S Para salvar Volto aqui Perceba que agora sim O nosso topo Está como desejamos E podemos continuar O nosso trabalho Correto? Basicamente Não tem nada Que nós já não Tenhamos feito Para não ser chamado O sistema O nosso sistema de grid Que nos auxilia E nos vai ajudar Bastante No desenvolvimento Do nosso projeto Então espero que vocês Tenham gostado E até a próxima aula